Não deu certo Você disse adeus e saiu por aí Procurando um sorriso pra não me lembrar E eu querendo alguém pra gostar mais de mim Não deu certo O amor não se encontra num canto qualquer Nos desejos de um homem ou de uma mulher Nas mentiras de alguém que ama tanto assim Não deu certo Cada vez o que eu tava eu pensava em você Tudo que eu encontrava era apenas prazer Nada disso tocava o meu coração Não, não, não deu certo E eu te encontro aqui neste par a solidão Pra enganar as loucuras da nossa paixão Me perdoar se eu tive medo De amar você Não deu certo Não deu certo O amor não se encontra num canto qualquer Nas mentiras de um homem ou de uma mulher Nas loucuras de alguém que ama tanto assim Não deu certo Não deu certo Não deu certo Não deu certo E eu te encontro aqui neste par a solidão Não deu certo Pra enganar as loucuras da nossa paixão Me perdoar se eu tive medo De amar você Te amo a você Te amo a você